O programa está aberto. Depois do vídeo do Avante, vamos ter mais um aumento de casos. Já morreram duas pessoas na minha cidade, Friamundo. E esta é uma brincadeira. E os grandes podem fazer o que querem que lhes bem apetece. E os pequenos têm que andar atrás e fazer as contingências. Portanto, esta música diz, se não soubermos ser amigos desta vez, mais champanhe que nos ganha, porque o vinho é português. Há-nos a faltar ser amigos. Portanto, isto é caro de espelho. Primeiro, a serra semeada terra a terra, nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa. Depois o verde que se ganha ou que se perde, quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. Ainda a vindima vão as cestas até cima, como o pão de cada dia, como o pão de cada dia. Suor do rosto para pisar e ver o mosto, nos lagares do bom caminho, nos lagares do bom caminho. E assim cuidado faz-se o sonho fermentado, generoso como o vinho, generoso como o vinho. E pelo rio vai dourado o nosso brilho, dos rebeldes de uma vida, dos rebeldes de uma vida. E para o mundo vão dar afascado o fundo de uma gente envelhecida, de uma gente envelhecida. Vinho do Porto, Vinho do Porto, Vinho do Porto, que ali vai a nossa. Vinho do Porto, Vinho do Porto, Vinho do Porto, Vinho do Porto. Vinho do Porto, Vinho do Porto, para o desconforto e para o que anda torto neste navegar. Por isso há festa, não há gente como esta, quando a vida nos empresta os foguetes da ilusão. Vem a pampada, os miúdos, olha a zarra, mas o povo que se agarra para passar a procissão. E são atletas, corredores de bicicletas e palavras indiscretas na boca de algum rapaz. E as barracas, mais os cortes nas casacas, os conjuntos, as assacas. Vinho do Porto, 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 Vinho do Porto. Vão servi-lo neste cálice, a alicerce da amizade em Portugal. É um conforto de um amor tomada aos traigos que trazemos por vontade em Portugal. Mas, se nós quisermos entrar a pequenos, se nós souermos ser amigos desta vez, Não há Sampaio que nos ganhe, nem ninguém que nos apanhe, porque o filho é português. Vinho de Porto, vinho de Portugal e vai à nossa, à nossa velha, a mar a ver a Porto. Há filho de Porto, cara a ver Porto, para o nosso mar. Vinho de Porto, vinho de Portugal e vai à nossa, à nossa velha, a mar a ver a Porto. Há filho de Porto, mar a ver Porto, para o desconforto e para o que anda torto, neste navegar.